Lasanha Pizza Hambúrguer Promoção de verdade, Perdigão Você compra um dos produtos participantes Depois envia o código da embalagem por torpedo para 49202 ou pelo site. É só responder a pergunta e concorrer a mil prêmios instantâneos E no final você ainda pode ganhar um Smart Só não esqueça de guardar a embalagem Gente, eu preciso abrir meu coração. Quem fica com o carro? É quem compra ou quem come? É quem guarda a embalagem ou... Família Se é de coração, é de verdade